Bem-vindo! Leo, obrigado por ouvir sua leitura de 26 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Você pode se sentir um pouco sobrecarregado e esgotado esta manhã, querido leão, pois a lua de escorpião forma uma dura quadratura em T no céu. Dificuldade em dizer não ou estabelecer limites ameaça deixá-lo com pouco combustível no tanque, tornando importante que você sintonize suas próprias necessidades ao longo do dia. Felizmente, essas vibrações instáveis se dissiparão quando Luna soprar um beijo para o etéreo Netuno no final da tarde, convidando você a escapar para a felicidade enquanto libera o que não lhe serve. Essas vibrações se sentirão mais presentes no conforto de casa, portanto, planeje uma noite discreta dentro de casa. Uma pessoa idosa lhe dá o que pensar. Planejar e priorizar tem sido o seu forte. Faça a sua parte e as coisas vão se encaixar. Mantenha a calma e pratique a paciência. Alguém pode visitá-lo hoje. Cuide da sua saúde e encontre tempo para relaxar também. Um importante acordo financeiro está a caminho, o que pode ser um ganho inesperado para você. A carta-força está armando você com resistência, energia e grande persistência. O impossível torna-se possível e o improvável torna-se provável. Você realizará tudo o que se propõe a fazer, porque sua fé em si mesmo é tão forte que você sente que não há obstáculo que não possa superar. Sua autoconfiança e diligência o ajudarão a se distinguir e se destacar da multidão. Você será capaz de enfrentar todos os desafios e enfrentar todos os problemas de frente, e graças à sua meticulosidade, flexibilidade e inteligência, enfrentará com sucesso todas as situações difíceis que enfrentar. Aproveite a força que lhe será dotada para perseguir seus sonhos. Você está mais inclinado a alcançar e se conectar ou buscar seus interesses hoje, querido Léo. Você quer respostas e provavelmente as obterá. Sentir-se direcionado e com propósito combina com você, e pode haver algum entusiasmo sobre um tópico ou ideia em particular. Socializar e comunicar são temas mais fortes em sua vida. Você pode entrar em contato com pessoas com quem não fala há algum tempo, talvez dando início a uma amizade. Maior clareza vem de uma vontade de aprender com os outros e ajudá-los a se expressar também. O que você aprende pode ser reinvestido em seus relacionamentos. A vida parece acelerar, embora seu entusiasmo seja contagioso, tente evitar se apressar com as pessoas, pois as comunicações podem ser um pouco bruscas se você não for cuidadoso. Os problemas e contratempos que você encontrou em sua vida profissional e financeira o decepcionaram e desencorajaram. Você sente que toda a esperança se foi e sua mente está cheia de pensamentos pessimistas, mas a verdade é que a única coisa que falta em sua vida é a fé em si mesmo e em suas habilidades. Tudo depende de você e de como você vai escolher lidar com as coisas. Não desista, este é um ponto crucial em sua vida e se você mostrar mais paciência e perseverança, a maré logo virará a seu favor. A carta da fossa invertida está incentivando você a se concentrar mais em si mesmo e a trabalhar sua autoestima. As coisas vão mudar em breve para melhor. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte Pese os prós e os contras de suas oportunidades de networking, Léo Você pode se sentir como o diamante profissional da temporada com Mercúrio em Libra formando um trígono amonioso com Marte em Gênios. O trígono arejado irá mantê-lo ocupado online e offline. Espere conhecer várias pessoas, participar de vários eventos e se conectar com uma multidão diversificada de profissionais. Como resultado, você pode ter novas oportunidades para entreter. Alguns desses novos rostos podem se tornar parte de seu círculo de trabalho interno ou ajudar a seguir sua última aspiração. O problema é se comprometer com conexões equilibradas. Feliz lua nova, Léo Esta lua nova está pedindo que você olhe mais perto de casa e reconheça onde pode ser necessário fazer ajustes em sua situação financeira em termos de seu ambiente. O gasto imprudente é um não-não neste momento. As coisas podem mudar em um piscar de olhos. Da mesma forma, se houver alguma dívida pendente que venha à tona, agora é a hora de segurá-la, Léo. Quanto mais você planejar e se preparar agora, melhor será para você a longo prazo. Quaisquer problemas que você preferir evitar devem ser abordados neste momento. Você vai se sentir melhor por tirar a luz do caminho, Léo. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de outubro são 1, 7, 10, 31. 45, 33. Amor diário É hora de se soltar e se divertir um pouco, Léo. Mostre ao mundo sua bravura. O clima cósmico de hoje lhe dará o impulso para socializar, se divertir e exibir suas coisas. Flertes Palavras escaldantes e linguagem corporal serão especialmente aprimorados, dando a você a oportunidade de atiçar as chamas do sexo e do amor. Se solteiro, use essa energia corajosa para assumir a liderança e acertar os pretendentes, você pode começar um namoro de tirar o fôlego. Se estiverem juntos, dê uma olhada sensual para o seu único e sussurre fantasias impertinentes no ouvido deles. Preso no trabalho Envie mensagens emocionantes e promessas que os deixarão com sede de vê-lo em breve. A vida parece exigir muita tomada de decisão no momento. Sua vida amorosa atingiu o estágio em que não é mais apenas diversão e jogos, mas exige lidar com sérias responsabilidades. Uma vez independentes, agora vocês são responsáveis um pelo outro. Portanto, é sua decisão o que você deve fazer agora. Seu parceiro é uma pessoa calma que prefere ficar em segundo plano, mas estende seu apoio total. Embora ele não seja direto e agressivo, ele sempre estará lá, independentemente de quão difícil a situação se torne. Você, por outro lado, prefere estar na frente e dar as ordens. Agora você tem a opção de adiar as decisões para o momento posterior ou descobrir agora. Enquanto as estrelas indicam para você ir em frente agora, é sempre sua decisão, finalmente. É o momento certo para pesar suas opções, avaliar a situação e decidir. No trabalho. Você se encontra correndo de pilar em poste hoje com pouco resultado frutífero. Não desanime. É apenas um dia ímpar em que as coisas não acontecem do jeito que você deseja. As incidências de hoje irão motivá-lo a planejar seu trabalho com antecedência e realizar as amarrações necessárias antes de ir para o campo. Não compre nenhum novo cartão de crédito. Quanto você se permite descansar? Você se permite tempo para apenas ser, relaxar e rejuvenescer. A lua nova está em escorpião e na sua casa 4 e está pedindo para você refletir sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica presa no modo de trabalhar sem parar, esquecendo-se de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos que, para continuar trabalhando de forma eficiente e produtiva, é necessário que façamos um tempo de natividade para reabastecer nossas reservas de energia para continuar. Saúde. Há uma chance de você pegar alguma infecção de pele de um item de uso comum. Portanto, seja mais cuidadoso em manter seus produtos de higiene pessoal e outros itens de higiene separados para seu uso exclusivo. Na verdade, um alto padrão de limpeza agora é essencial para preservar sua saúde. Você também precisa proteger seu olho das alergias à poeira, pois agora você está propenso a alergias oculares. Sentimentos de tensão e estresse são possíveis hoje, Léo. É importante tentar encontrar equilíbrio e evitar criar conflitos em sua vida pessoal. Escrever e outras atividades expressivas o ajudarão a deixar de lado quaisquer emoções ou pensamentos negativos hoje. O quadros esfumaçado é uma pedra de ancoragem que o ajudará a relaxar e confiar em si mesmo hoje. Coloque um pedaço de quadros enfumaçado em um copo de água potável por 30 minutos para criar um elixir de cristal curativo. Flocos de cocô secos são um lanche saboroso e contém gorduras de cadeia média que podem ajudar na perda de peso e na função cerebral. Tente comer um punhado de flocos de cocô quando precisar de um doce hoje, Léo. Família e amigos. O dia é mais adequado para colocar velhos fantasmas para descansar à medida que as influências catárticas entram em jogo. Novos comércios são indicados em todas as frentes. Você pode renovar sua promessa de amar um ao outro, ou pode conhecer alguém que vai inaugurar um novo capítulo em sua vida. Você precisa identificar o que está prendendo você para que você possa deixar ir e seguir em frente em direção a uma nova vida. Hora de desligar e descansar. A impressionante lua nova de hoje em Escorpião e sua quarta casa fundamental do lar e da família concentra sua atenção na necessidade de ouvir sua mente e corpo e ver que tudo está recebendo o descanso adequado que precisa para estar no seu melhor. Se isso não soa como um trânsito muito amoroso e emocionante, bem, difícil, mas tudo faz parte da progressão do zodíaco, e francamente, esta lua nova é tão lindamente expectada que dificilmente está soando a sentença de morte de sua vida amorosa. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!